Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, advogado especialista em direito imobiliário, também preço serviços de pareceres jurídicos e sou autor de vários livros. Todos esses livros que você está vendo lá atrás do professor, o professor que teve a honra de escrever com muito carinho para você. Nós temos o VADEMECO, Direito Imobiliário e Registral, o qual eu organizei, Manual Prático, Direito Imobiliário, Direito Imobiliário de AZ, entre outros livros também. Esse aqui é o último, Direito Imobiliário de AZ, foi feito com muito carinho para ajudar você, tá bom? Vamos lá, vamos tratar de um assunto muito importante, que sempre aparece no nosso escritório, é o nosso dia a dia. Professor Júlio, me ajuda, sou aluno, sou advogado iniciante, eu preciso aprender. Então vamos lá, com muito carinho, quero te explicar de forma bem didática, tá? Professor Júlio, como que eu faço para cancelar um leilão? Cuidado, cancelar uma coisa, suspender outra. A suspensão do leilão se dá através de uma medida cautelar. A medida cautelar é para proteger o pedido. Você faz ela no antecedente e depois você emenda a petição inicial dentro do prazo de 30 dias, tá bom? Então não estamos falando em suspender, estamos falando em cancelar. O cancelamento do leilão vai ocorrer através de uma ação de nulidade. Essa ação declaratória de nulidade, alguns chamam também de ação ordinária de nulidade, também pode ser, não tem nada de errado usar essa nomenclatura, é ação adequada para suspender um leilão. No Brasil nós não temos muitas teses para suspender um leilão, nós temos algo em torno de 12 teses efetivas. Falo efetivas porque são as únicas teses que vão funcionar de verdade, existe uma chance de isso, não existe causa ganha. Pelo contrário, advogar em leilão é difícil, é complicado e dependendo da situação não tem muito o que fazer. Mas se existe uma possibilidade, essa possibilidade se encontra aí nessas 12 teses, tá? E você vai pedir o cancelamento do leilão para que, de fato, volte ao estado anterior. Na verdade não é cancelamento o termo, é a nulidade do leilão, da arrematação, tá bom? Eu espero você nas próximas aulas e boa sorte nos seus negócios imobiliários.